Um sistema que tem origem no Oriente, mais especificamente na China, nas montanhas de Lodang. O sistema de práticas taoístas é um sistema integral, desenvolvido por várias gerações, ao longo de séculos, talvez até milhares de anos, pelos monges que ali habitam, através de um sistema que desenvolveu práticas para harmonizar o corpo, a mente, o coração, o espírito. Tive dois períodos, pelo menos, que vivi na China nestes tempos, onde aprendi diretamente com estes mestres. E o que a experiência me disse é que o sistema faz imenso sentido quando é treinado de uma forma integral. O sistema de práticas taoístas pode ser orientado através de cinco vertentes. Cada uma das vertentes é uma peça fundamental de todo o sistema e vão trabalhar as diferentes dimensões do nosso corpo. Trabalhamos em todos os pés, em todas as dimensões, do lento ao rápido, do suave ao duro, do resistente ao flexível, através destas diferentes vertentes.